A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestaram atendimento à ocorrência registrada na madrugada de sábado para domingo no Parque Itaipu, em Maringá. O jovem Paulo César foi vítima de uma agressão na rua Aparecido Guerra. Ele sofreu ferimentos na região da cabeça e precisou de atendimento médico. O jovem foi encaminhado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros ao Hospital Universitário de Maringá, onde ficou internado. O agressor não foi encontrado no local porque ele foi agredido no local e desse local ele deslocou até aqui a residência do pessoal aqui que nos chamou para fazer o atendimento. Qual que é as escoriações dele? Ele tem um edema em crânio frontal, tem um FCC em faces, quer dizer, ele tem um corte em crânio e tem uma escoriação em faces também. Não se sabe se é arma branca, né? Não, não dá para saber, mas provavelmente ali foi um ferimento de corte de conduta, quer dizer, foi uma pancada que causou os ferimentos. Rondas foram feitas pelo bairro, mas nenhum suspeito foi encontrado pela polícia militar. Paulo César não soube explicar o que teria acontecido. Ele será interrogado pela polícia civil que agora cuida do caso e tenta identificar o autor da agressão. Música 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 Música